Oi galerinha, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Pessoal, já estamos fazendo aqui as bordas da piscina, as viradas aqui em 45, a gente coloca uma linha de fora a fora, alinhando as cabeças, para depois fazer a verificação da junta, como está ficando. Aqui também, está ficando uma borda aqui de um centímetro e meio para dentro e outra aqui para fora. E sempre vamos estalar nas peças, sem argamassa, agora vamos esticar a linha desse lado aqui e fazer a união daquela parte lá. Aqui é uma macilha, soltou a linha aqui, está aqui as pedras, esse aqui é um travesti, vamos colocar ali naquele balcão, tudo em 45, que os meninos do mármore não fizeram. Aqui nós soltamos aqui o mesmo alinhamento aqui, fazendo 45. Pessoal, aqueles que tem dúvida aí, eu pego a medida da peça aqui, 29, a gente marca os 29 e corta de bico a bico, não tem segredo de dar um acabamento com uma lixa. Beleza? Vamos iniciar aqui e a gente volta aí com a borda já pronta para vocês, beleza? Olha, galerinha, já estamos finalizando aqui, feitos os 45. Como eu falei, fizemos o U. Aqui tudo alinhado. Fizemos o U aqui, aí só está um alinhamento, é certo que está aqui a linha, que é a linha aqui, para alinhar essas cabeças aqui. Só falta essa aqui, a macita está passando a massa. A linha aqui, fizemos o fundo da cascata, já coloquei uma peça e agora em seguida vamos colocar essa daqui. E agora é só rejuntar com a massa plástica branca e dar o acabamento final. Olha, galerinha, já finalizamos aqui toda a borda, dando o acabamento final. Então, instalemos já aqui a cascata e a nossa piscina aqui foi finalizada, beleza? Aqui, ó, deu um acabamentozinho aqui no 45 grau. Aqui também, ó. Show de bola. Só jogar água agora e curtir o banho. Tá ficando show. Coloquei umas cantoneirinhas ali. Tudo pronto e finalizado. Tudo aqui. Então, pessoal, é isso aí, desde já agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho. Curtam, compartilhem e tamo junto, hein? E misturado. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.